Turminha do Céu Dê um sorriso pra Jesus E Ele cuidará de ti Dê um sorriso pra Jesus E Ele cuidará de ti E põe abaixo muito bem abaixo O inimigo de Jesus E Ele fugirá de ti O inimigo de Jesus E Ele fugirá de ti Dê passos firmes cada vez mais firmes E siga em frente com Jesus E Ele crescerá em ti E siga em frente com Jesus E Ele crescerá em ti Levante Cristo alto, bem mais alto Levante Cristo alto, bem mais alto Levante Cristo alto, bem mais alto Dê um sorriso pra Jesus E Ele cuidará de ti Dê um sorriso pra Jesus E Ele cuidará de ti E põe abaixo muito bem abaixo 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 O inimigo de Jesus E Ele fugirá de ti O inimigo de Jesus E Ele fugirá de ti Dê passos firmes, cada vez mais firmes E siga em frente com Jesus E Ele crescerá em ti E siga em frente com Jesus E Ele crescerá em ti E Ele crescerá em ti